Eu acho que o grande barato do Projeto das Arpilheiras é você justamente usar uma coisa que as mulheres fazem no seu cotidiano, que é remendar roupa, costurar, bordar, e dar a isso tanto uma potência política, uma potência criativa e uma potência pública. Eu acho que o principal motivo é que a gente precisa tornar visível o que é invisível. E as histórias das mulheres são as histórias mais invisíveis. As histórias das mulheres pobres, do interior, do sertão, são histórias muito invisíveis. E a gente precisa conhecer essas histórias porque essas são as nossas histórias também, essa é a história do Brasil. E a arte é uma forma de conseguir se conectar tanto com o conhecimento quanto com os sentimentos das pessoas. Porque a política não faz sentido se ela não fizer sentido para cada um de nós. Ela passa a ser uma coisa distante e uma coisa que não tem a ver com as nossas vidas. E a gente conseguir fazer esse documentário, a gente conseguir construir essa história, tornar ela pública e disputar o espaço público também, da mesma forma que as arpilheiras fazem, mas disputar o espaço público também construindo essa narrativa e tornando acessível para as pessoas essas histórias dessas mulheres, eu acho que é fundamental para a gente resgatar o que é nosso. Resgatar um pouco a história do nosso país, a história de mulheres que são verdadeiras guerreiras. Ajude a tecer essa rede e construir a resistência através das arpilheiras no MAB. Vamos apoiar o projeto aí. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.